Conheço um coração Ao manso, humilde e sereno Que louva o Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar E sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Mas às vezes No meu peito Bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida Aqui dentro Ele me aperta Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Nem sabe perdoar Jesus Manda Manda teu Espírito Para transformar meu coração Meu coração Coloque essa mão no peito Coloque essa mão no peito Meu irmão Boa noite Boa noite Boa noite A paz de Jesus Amém E o amor de Maria Amém Segure essa mão aqui no peito E diga comigo Senhor eu te entrego Senhor eu te entrego a minha vida Eu te entrego a minha cidade Eu te entrego o meu país Eu entrego tudo Jesus Estenda a mão para cá Entregue agora a sua vida Entregue sua tristeza Entregue também a sua dificuldade Nós entregamos este momento Este momento que é de paz De fé É um momento de milagres Você veio aqui buscar Um milagre para a sua vida E você vai levar daqui A presença viva de Jesus Então Entregue para Jesus Tudo que eu tenho aqui dentro do peito Senhor Eu entrego tudo que me faz chorar e sofrer Eu entrego a ti Senhor Entrega para Jesus Entrega para Jesus O peso de tua cruz Entrega Entrega para Jesus 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 Senhor, entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de tua cruz Entrega, entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de tua cruz Entrega O meu trabalho e o corpo que tenho, Senhor Eu entrego tudo que me faz sorrir e viver Eu entrego a ti, Senhor Entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de tua cruz Entrega Entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de tua cruz Entrega 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 pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de tua cruz Entrega 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 pra Jesus 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 Entrega 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 pra Jesus Entrega pra Jesus Entrega 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 Passo a passo com Deus no coração Força e esperança vem do interior Fé que não se cansa, confia no Senhor Confia no Senhor e Ele te dará Carinho, paz e proteção Confia no Senhor e Ele te dará Carinho, paz e proteção Carinho, paz e proteção Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado É momento de rezarmos uns pelos outros Quando cristãos se unem em prece Um milagre acontece Jesus foi quem disse Onde dois ou mais E aqui Ele poderia dizer onde dois mil, três mil, quatro mil Quantos mil se reúnem aqui? Eu estarei no meio deles E Jesus passava E aonde Ele passava Ele tocava E aonde Ele tocava Ele curava Você pode sair daqui E dizer para as pessoas Foi uma noite muito bonita Mas você pode dizer também Foi uma noite de cura E Deus tocou no meu coração Toque no seu irmão E rezemos juntos Uns pelos outros Toca, Senhor Toca, Senhor Com teu amor Com teu amor Que bonito Toca, Senhor Toca, Senhor Com teu amor Com teu amor Tira todo medo Angústia e aflição Toca nesta alma E cura o coração Cante e reze pelo irmão agora Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Com teu amor Com teu amor Cura, Senhor E lava com teu amor E lava com teu amor Faz das nossas pedras Um novo coração Um novo coração Que faz alguém chorar Que faz alguém chorar Tira todo o ódio Que ensina a perdoar E ensina a perdoar Que faz o irmão Toca, Senhor Toca, Senhor Com teu amor Com teu amor Toca, Senhor Nos nossos lábios E o nosso interior Nós vamos te louvar Jesus Deus, com muito amor Com teu amor E liga esta mão para o céu E liga esta mão E liga esta mão Com teu amor Amém Amém A cruz para nós É um sinal de vitória Vitória Tu reinarás Ó cruz Isso é o que nós vamos cantar Nesta canção Tira-me, Senhor, da cruz Ó meu Jesus 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 Quando o sofrimento aparecer E se em minha porta ele bater Lembrarei que alguém morreu pra me salvar Sofreu, mas não deixou de me amar E ainda que ninguém me dê a mão E mesmo que eu não saiba a direção Sei de alguém que tem poder pra me curar O seu imenso amor me salvará Ó meu Jesus, me dá a tua mão Ó meu Jesus, cuida do meu coração Ó meu Jesus, me mostra o caminho Tira-me da cruz, não me deixe andar sozinho Ó meu Jesus, me dá a tua mão Ó meu Jesus, cuida do meu coração Ó meu Jesus, me mostra o caminho Tira-me da cruz, não me deixe andar sozinho Tira-me da cruz, não me deixe andar sozinho Sofrimento apareceu E se em minha porta ele bater Lembrarei que alguém morreu pra me salvar Sofreu, mas não deixou de me amar E ainda que ninguém me dê a mão E mesmo que eu não saiba a direção Seria alguém que tem poder pra me curar O seu imenso amor me salvará Ó meu Jesus, me dá a tua mão Ó meu Jesus, cuida do meu coração Ó meu Jesus, me mostra o caminho Tira-me da cruz, não me deixe andar sozinho Ó meu Jesus, me dá a tua mão Ó meu Jesus, me mostra o caminho Tira-me da cruz, não me deixe andar sozinho Não me deixe andar sozinho Eu não sei se alguma coisa perturba você Às vezes falta, não é? Às vezes faltam algumas coisas na nossa vida Tem gente que diz Padre, ou esse mês faltou dinheiro Uma outra pessoa me chega e diz Padre, essa noite faltou carinho Padre, faltou alguém na minha vida? Faltam, enfim, não sei Pode faltar muitas coisas Mas se você tiver Jesus Nada te faltará Então, se eu tenho Jesus Eu tenho tudo Um dia Maria em Betânia ouviu isso Uma só coisa é necessária Nada te perturbe Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo um dia passa Tudo sempre passará Nada me perturbe Nada me amedronte Tudo um dia passa Tudo sempre passará Só Deus não muda E nunca mudará A quem tem Deus Nada faltará Eu creio em Deus Que é o meu pastor Deus Que é o meu senhor Nada me faltará Eu creio em Deus Que é o meu pastor Deus Deus Que é o meu senhor Nada me faltará Nada me faltará Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo um dia passa Tudo sempre passará Nada me perturbe Nada me amedronte Nada me amedronte Nada me amedronte Nada me amedronte Tudo um dia passa Tudo um dia passa Tudo sempre passará Tudo sempre passará Só Deus não muda E nunca mudará E nunca mudará Nada me amedronte Nada me amedronte Deus que é o meu senhor Mudará Quem é filho de Deus Diga amém Amém Quem é filho de Deus Diga eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Sou filho de Deus Também não reclamo Se o abismo me impede de chegar E se falta coragem pra lutar O amor de Deus Me guiará Se o sol demorar pra nascer E a vida é sem graça E mesmo que alguém me ofender Tudo isto passa Vem estende a tua mão Vamos passar da escuridão A luz de Deus Me guiará Sou filho de Deus E acredito na luz Que é Jesus E não tenho medo E não tenho medo das trevas Nem medo da cruz Se a tristeza tocar em meu coração Eu vou cantar Agora Alguém sua mão me dará Eu posso confiar Seu nome é Jesus 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 Esse nome está acima de todo nome Esse nome tem poder E o nome é Não vou desistir de lutar por tudo que amo E se não consigo mudar, também não reclamo Se o abismo me impede de chegar E se falta coragem pra lutar O amor de Deus me guiará Se o sol demorar pra nascer e a vida é sem graça E mesmo que alguém me ofender, tudo isso passa Vem, estende a tua mão Vamos passar da escuridão A luz de Deus me guiará Sou filho de Deus e acredito na luz que é Jesus E não tenho medo das trevas, nem medo da cruz E se a tristeza tocar em meu coração Eu vou cantar Alguém sua mão me dará, eu posso confiar Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Até os lugares mais longe Até os lugares mais longínquos deste país e deste mundo Eu quero convidar aqui Neste palco, neste momento O meu amigo, o meu irmão Padre João Carlos Boa noite Boa noite Homem de Deus Homem de Deus Homem de Deus Escolhido entre as nações Profeta do Senhor Profeta do Senhor Vai falar aos corações Solta a tua voz O povo quer ouvir A palavra que habita em ti Tu és sacerdote Sacerdote para sempre Tu és sacerdote do Senhor Tu és sacerdote para sempre Tu és sacerdote do Senhor Homem do altar, outro Cristo em oblação És o sacerdote que consagra o vinho e o pão Reza com teu povo, santo e pecador Eis aqui o mistério do amor Tu és sacerdote para sempre Tu és sacerdote do Senhor Tu és sacerdote para sempre Tu és sacerdote do Senhor Homem do povo, bem unido em comunhão És o pastor que nos guia na missão Deus te escolheu, Ele te enviou O Espírito me ungiu, te consagrou Tu és sacerdote para sempre Tu és sacerdote do Senhor É bonito ouvir o povo dizer isso pra gente, né? Tu és sacerdote para sempre Tu és sacerdote do Senhor Parabéns, padre Mas, João Carlos, o que é ser padre? Aqui está um salesiano, aqui está um do coração de Jesus, né? Padre é, sobretudo, ser pai Pai na fé Pai na fé Cuidar das pessoas Evangelizando-as, abrindo o sentido do evangelho de Jesus pra elas Alimentando-as, com os sacramentos, com a graça de Deus E acompanhando os grupos, as consciências e as comunidades É uma tarefa bonita, mas difícil Ser padre é ser pai do povo Será que o povo diz isso pra gente? Tu és sacerdote para sempre Tu és sacerdote do Senhor Que bonito Obrigado, padre João Carlos Uma salva de palmas para o padre João Carlos E eu quero convidar Ela que anda o Brasil inteiro Cantando e encantando os corações Para cantar comigo Uma das canções mais queridas da minha vida Que eu fiz pra minha mãe Para o carinho de todos Joana! Obrigada, gente! Mãe Você foi nove meses de espera Já me amou sem saber como eu era Preparou o enxoval para mim Mãe Mãe Nem sentias o meu carinho Mas eu bem lá dentro sozinho Já te amava e cantava assim Vou nascer Vou nascer E vou cantar E vou viver Vou sorrir E sorrindo vou te agradecer Vou dizer Vou dizer Que tu és a minha flor E cantar Com carinho, alegria e amor E cantar Com carinho, alegria e amor E agora com você E agora com você Mãe, você foi Tanto tempo Meus braços Minhas pernas Minhas pernas Eu fui Teu cansaço O teu colo Era um berço Pra mim Mãe Mãe Escutavas apenas um choro Era o meu coração Como um coro Que te amava e cantava assim Vou crescer E vou cantar E vou viver Vou sorrir E sorrindo Vou te agradecer Vou dizer Que tu és a minha flor E cantar Com carinho, alegria e amor E cantar Com carinho, alegria e amor Mãe Mãe, você foi Tanto tempo Amiga Escutou e sorriu Na fadiga Quando a vida chorou Para mim Mãe, eu cresci Mas ainda sou filho Te amo Te amo E repito o estribilho Que a vida ensinou E é assim E eu vou vencer Vou vencer Vou vencer E vou cantar E vou viver Vou sorrir E sorrindo Vou te agradecer Vou dizer Vou dizer Que tu és a minha flor E cantar Com carinho, alegria e amor E cantar Com carinho, alegria e amor Com carinho, alegria e amor Com carinho, alegria e amor E sabe o que que o Papa João Paulo II disse? Ele falou Que nós precisamos De santos De jovens santos Santos de calça jeans Que não precisa entortar a cabeça Fazer de conta que é santo Importa ter um coração Um coração novo Mais parecido daquele Que nunca deixou de ser jovem Jesus Vox Dei Precisa-se de gente Com amor no coração Gente que cante Gente que dança Gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida O amor que Deus tem por nós Cante alto Grite ao mundo E faça o povo ouvir sua voz Precisamos de santos Jovens santos Santos de calça jeans Que bebem Coca-Cola E comem Hot Pie Precisamos de santos Jovens santos Jovens santos Que levem Deus no coração Semeiem a paz E amem o irmão Fox, ei! E a palminha lá em cima Tchau! Santos vivem num mundo sem batina e sem véu Trilhando seus caminhos em direção ao céu Santos que evangelizam Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor Que transmitem a palavra até via computador Amor de jovem santo tem que ser santo também Muito amor e fidelidade Muito amor e fidelidade a quem santo ele quer Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor Consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou Precisamos de santos Precisamos de santos Jovens santos Santos de calça jeans Que bebem Coca-Cola e comem Raton Precisamos de santos Jovens santos Que levem Deus no coração Que semeiem a paz e que amem o irmão Precisa-se de santos No século 21 Comprometidos com o mundo e com o bem de cada um Que amem a eucaristia e não se envergonhem de contar Ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar Santos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão Nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver Pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser Eu quero ser santo Jovem santo Santo de calça jeans Que bebe Coca-Cola e comem Raton Eu quero ser santo Eu quero ser santo Jovem santo Que leva Deus no coração Semeia a paz e que ama o irmão Grita para o Senhor Eu quero ser santo Mais forte, Cristo precisa da sua atitude Eu quero ser santo Amém Aplausos 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 E a boca fala Os olhos Mostram Do que o coração está cheio Uma vez Jesus falou O mais importante O que santifica Não é o que entra pela boca Mas aquilo que sai E pela boca de vocês Saiu muita santidade Aplausos 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 você tem um grande amigo, e este amigo se chama Jesus, eu gostaria de cantar esta canção, para que todo mundo agora abrace o seu próprio coração e diga, Jesus eu sou teu amigo, Jesus seja meu amigo, esteja comigo, o Senhor esteja convosco, o Senhor esteja convosco, quem ama se faz presente, e sabe a hora de não estar aqui, Jesus também soube a hora de se fazer presente, e a hora de subir ao Pai, de amigos mil, eu precisei, amigos mil, eu encontrei, amigos, Deus me deu, muitos deu, melhores do que eu, bons amigos são a prova, de que os anjos, são verdade, que existem anjos lá no céu, que existem anjos por aqui, Fizeram mais por mim, do que eu por eles, sou grato ao meu Senhor, pelos amigos que encontrei, não sei se os conquistei, não sei se os mereci, mais um depois do outro, e sempre mais, amigos mil, eu encontrei, amigos mil, eu encontrei, amigos mil, eu encontrei, Você está pensando em quem agora? Você está pensando em quem? Em que pessoa? Pá, eu quero que você me diga, quem é a pessoa mais importante do mundo? Porque ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, eu quero que nos ajude agora, a pensar em Jesus, Adriana Mello! Como quem tem milhões de coisas a dizer, chegou de lá do céu, O Filho Eterno e se tornou Filho de Mulher Viveu no lar e obedeceu Por trinta anos se calou Milhões de coisas ele tinha pra dizer Mas esperou e escutou, dialogou, deixou falar E então falou como quem tinha o que dizer Falou das coisas deste mundo e do céu Jesus falou Para cada um de nós Eu ouço a sua voz a nos dizer Que não estamos sós Eu ouço a sua voz Nas festas e na cruz Nas trevas e na luz Eu penso em Jesus assim No seu imenso amor por nós No seu imenso amor por mim Nas festas e na cruz Nas festas e na cruz Nas trevas e na luz Eu penso em Jesus assim Nas festas e na cruz No seu imenso amor por nós No seu imenso amor por mim Adriana, que bonito, que bonito, não é? É tão bom a gente ouvir Aliás, a santidade de Maria Começou pela capacidade de ouvir o anjo Quando eu ouvi a Adriana cantar Eu pensei, não, ela tem que cantar aqui Ela tem que cantar com a gente Ela tem que nos ajudar a ir para casa Pensando em Jesus Uma salva de palmas, Adriana Melo Maria, minha mãe Maria Teve uma experiência que começou pelos ouvidos Pelo olhar Desceu até a mente O coração Transformou-se gesto Eis aqui a serva do Senhor Foi descendo E chegou aos pés E Maria foi Foi servir Isabel Maria se consagrou Inteira Por isso Foi mãe por inteira E é mãe de todos nós Põe a mão no coração E diga Maria, minha mãe Maria, minha mãe Eu quero orar E agir Ser discípulo E missionário Inspira-me mãe Com o teu exemplo E com a tua luz Maria, mãe de Jesus Rogai por nós Amém Saudando Maria, mãe de Deus Saudando Maria, mãe de Deus Queria te falar De amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos Que não tem espinhos Pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas Que não tem espinhos Que não tem espinhos Maria, eu que não sabia Como era tão sublime Me amar E agora, mãe do céu Maria Contigo sigo a cantar E canto pela vida fora Embora encontre pedras Não vou mais parar Pois sei que com você Maria, minha mãe Maria, vou sempre contar Maria, minha mãe Maria Maria Queria te falar De amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos Pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas Pra te ofendar Maria, minha mãe Maria Maria, vou sempre te amar Maria, minha mãe Maria Maria Maria, vou sempre te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Quem tem fé Quem tem fé diga bem E grite bem alto Esperar contra toda esperança Qual a fé que na dor não se cansa Acreditar no milagre escondido Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Vamos orar e agir E Deus fará o resto Depois dos dias sombrios e tristes O sol retornará Deus agirá Porque Deus agirá Porque Deus agirá Deus agirá Quem não tem sua cruz, seu espinho Triste é quem quer levá-la sozinho Triste é quem quer levá-la sozinho É Jesus quem nos leva em seus braços Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Vamos orar e agir E Deus fará o resto Depois dos dias sombrios e tristes O sol retornará Porque Deus agirá Porque Deus agirá Deus agirá Há momentos em que tudo é escuro Não se vê horizontes na estrada Mas a fé Mas a fé pode ver adiante Se Deus é por nós Quem será contra nós Vamos orar Vamos orar e agir E Deus fará o resto Depois dos dias sombrios e tristes O sol retornará Porque Deus agirá Deus agirá Sem de alguém Que viveu na alegria Mas na dor Encontrou vida plena Encontrou vida plena A lição que deixou é tão clara Creia em Deus Busque as coisas do céu Vamos orar e agir E Deus fará E Deus fará o resto E Deus fará o resto Porque Deus agirá Vamos orar e agir e Deus fará o resto Depois dos dias sombrios e tristes o sol retornará Porque Deus agirá Deus agirá Obrigado povo de Deus Que noite bonita esta Quem está feliz liga a lei E tenha uma certeza Vamos orar e vamos agir Porque Deus agirá Música 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 Música